Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez aqui direto da PlayHits TV. Vamos bater um papo aqui no Mercado Business de hoje. Recebe sempre grandes convidados, grandes personalidades, e hoje não podia ser diferente bater um papo aqui com o Luiz Augusto Nóbrega, né? Ele que é formado em administração, trabalhou no setor de vendas de produtos da São Braz. Foi convidado a participar da sociedade de uma casa de shows em Campina Grande. E de lá pra cá as coisas mudaram, se renovaram, cresceram, e não podia ser diferente. Aqui o CEO da Luan Promoções e também do Classic Hall aqui na PlayHits TV, no programa Mercado Business de hoje. Saber um pouco da história desse grande fenômeno empresário conhecido nacionalmente aqui batendo um papo com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir aí com algo que sirva de ensinamento para os mais novos, né? Lógico. Por falar em ensinamento, Luiz, eu queria que você contasse um pouquinho como foi toda a sua trajetória, como foi que começou tudo lá atrás. Você tinha quantos anos em Campina Grande? Eu vim de uma origem humilde, né? E estudei realmente, quando as pessoas falam em colégio público, eu estudei em colégio público. Meus pais não tinham, assim, aquela condição de me dar um colégio particular. Mas os colégios públicos naquela época eram muito diferentes do de hoje, né? Eram bons colégios, boas referências, né? Inclusive o Estadual da Prata em Campina Grande é um colégio que até hoje marcou gerações de ser, assim, a meca do ensino, né? E eu tive o privilégio de estudar no Estadual da Prata, terminei minha fase e fiz administração e terminei administração também. Estagiei na São Brás, né? Que muito me honra, que foi a maior empresa de alimentos no Nordeste. E fiz muitas amizades lá, principalmente com os filhos do dono, que é muito amigo meu, que é Ricardo Carlos, Eduardo também, que é o irmão do Ricardo. E o senhor José Carlos, que era o patrão de tudo, né? Que era o grande idealizador da São Brás. Uma pessoa que eu me dava muito bem, gostava muito de mim. Então, uma história linda essa que eu comecei na São Brás. Aí, estagiei. Depois desse estágio, fui inventar de fazer um festival de chope para o meu time querido do coração, que é o 13 de Campina Grande. É o 13 de Campina Grande. Para quem não sabe, ele está falando o colégio Estadual da Prata. É em Campina Grande. Campina Grande é um bairro. É um bairro da Prata, né? Campina Grande. Tudo isso em Campina Grande. E aí, nessa de fazer esse festival de chope, foi uma coisa muito bem sucedida. Mas eu não despertei para a coisa, né? Então, trabalhando ali na São Brás. A São Brás já era grande, né? Fazer o quê, Luiz? Na São Brás? Qual era a função? Eu era parte de marketing. Ah, no marketing da São Brás. Ah, no marketing da São Brás. Inclusive, meu mentor lá profissional era Ivo Bittencourt, um cara fantástico aqui, que eu trabalhava com ele, que me ensinou muito, né? Que me deu muita asa para voar, vamos dizer assim. E aí, eu fui para Natal. Chego lá em Natal, eu vejo a Casa da Música funcionando. E o dono, Jaime Calado, Elba Ramalho. Mas era uma casa mesmo, só que era grande. Naquela época, não tinha essas casas de hoje, né? Eu sei que eu via aquilo. Pô, isso é um negócio bonito, legal. Casa da Música era uma casa de show? Era uma casa de show. Era uma casa de show. Aí, fui para Caruaru, pela São Brás. Aí, conheci o Forrozão. Conheci João Luiz, o dono, né? Conheço o filho dele hoje, que está lá. E o Forrozão fazia. Já era grande, fazia. Aí, eu se for fazer, uma casa em Campina Grande. Olha só. Aí, criei lá, junto com o João Gregório, que já estava no açúcar ou branco, depois disso. Nós já tínhamos deixado a São Brás. João me contratou, porque queria um cara de marketing. E me fez uma oferta muito boa. Me pagou luva. Olha aí. E o salário maior. Aí, eu disse, cara, se eu for bom, eu tenho que ser bom em qualquer canto. Aí, fui. E aí, já tinha muita coragem. Tinha aí uns 25 anos, né? Que era bastante jovem. E deu certo. E foi quando eu me capitalizei. E disse, João, vamos fazer o Forroque, porque lá em Caruaru tem o Forrozão, tem a Casa da Música, e dá certo. E fizemos. No primeiro ano, foi uma coisa maravilhosa, né? Pagamos a casa. Naquela época, não era como hoje, não. A gente contratava um artista por 10 mil reais e fazia 110 de bilheteria. Hoje, isso não existe, né? Mudou muito. E conseguimos pagar a casa no próprio São João, no Forroque. Aí, depois disso, né? Como qualquer sociedade, eram quatro sócios. Começou aquela, assim, crescer o olho por causa do todo o dinheiro. E houve uma divergência, não comigo, mas com o sócio meu. E eu que prezo muito essa coisa de amizade. Eu acho que relacionamento é tudo. Sim. E eu aprendi com o sócio meu que as verdadeiras amizades estão acima dos negócios. Então, o sócio meu lá se desentendeu com outros. E aí, eu vi aqui uma coisa estranha, né? Que acontece muito no mundo inteiro. Sim, sim. E eu fiquei do lado do cara que tinha me chamado e que saiu. E passei um ano fora e vendi também a minha parte do Forroque. Um ano. Então, passou um ano e aí, esse mesmo amigo meu me chamou para fazer o espaço. O espaço, que não era o espaço, fazer uma casa, né? Ali naquele espaço onde o espaço era o quê? Era um terreno. Aí, me chamou e me apresentou mais dois sócios maravilhosos. E aí, nós construímos o espaço. E quando nós construímos o espaço, ficou aquela guerra em Campina, Forroque, espaço, que não é uma cidade muito grande, né? Mas era uma disputa maravilhosa. Inclusive, João Gregório, que ficou com o Forroque, é meu amigão. Adoro ele, né? Dono da rede, Arapuã. Da Arapuã, o sistema Arapuã lá. Comunicação. Mas aí, terminou. Depois, nós compramos o Forroque de novo. Só que nós compramos e fechamos o Forroque. Não comportava as duas casas em Campina, né? E aí, enfim, veio o Espásio. E depois do Espásio, eu fiz amizade com o Toninho, né? Antônio Gonçalves, que é o nosso querido Toninho. Isso. Que já tinha o paládio em Caruaru. E aí, decidimos vir para aqui e fazer o Classic Hall. Foi quando o Zito Buarque fazia parte, saiu, entrou o Jotinha, que é dono da Magníficos, né? E nós três tivemos a coragem de fazer aquela casa, né? E hoje, houveram mudanças, porque o Toninho saiu. Aí, ficou um amigo meu de Fortaleza, João Carlos, e Carlinhos e Daniel, né? Que hoje fazem parte lá no espaço que seria de Toninho, vamos dizer assim. Enfim, então é essa sociedade hoje. E hoje temos essa casa maravilhosa, que é referência nacional, com uma das melhores casas do Brasil. Eu considero a melhor. Claro não, sem dúvida. Enfim, estamos muito felizes, só agradecendo a Deus. Luiz, eu queria que você explicasse um pouquinho também, você que é um dos empresários de maior sucesso do Brasil, né? Tanto empreendendo em casas de shows, mas também você regendo a carreira de muitos artistas que até então não tinham uma certa expressão, vamos dizer assim. Lá atrás, você teve a oportunidade de administrar a carreira da banda Calypso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está em casa. Eu quero mandar um abraço aqui para a Chimbinha, meu amigo, para a Joelma, minha amiga, né? Porque, como eu digo, passaram pela Luan, mas a nossa amizade sempre continuou. E eu acho isso muito bonito, né? Eu me lembro que eu conheci, na época, eu contratava, fazia o que hoje esses fundos estão fazendo, eu contratava a Mastruz com Leito um mês todo do São João. Lá com a Emanuel Gugel. E aí, eu estava em Fortaleza num dia até que, num ano que eu não iria contratar, porque a concorrência viu que eu estava me dando bem, terminaram indo lá e pensando naquela história que estava, talvez, me fazendo mal, estava me fazendo bem. Sim. Então, quando eu estou em Fortaleza, recebo uma ligação de João da Condil, né? Sim, seu João Florentino. Quero mandar um abraço, João Florentino. Gente muito boa, uma pessoa que eu prezo muito, dizendo que queria falar comigo porque Chimbinha estava lá e queria um empresário. E aí, quando eu cheguei lá, era a banda Calypso, né? E aí, foi nessa época que nós fundamos a Luan. Quando nós fundamos a Luan, viemos com a banda Calypso, né? E, em seguida, Saia Rodada, que eu mando um abraço para a Eugênia e para a Júnior, lá do Rio Grande do Norte, amigos meus, pessoas maravilhosas. E também, aí, começamos com o Saia e com o Calypso. Fizemos um trabalho maravilhoso, né? Calypso se tornou uma banda nacional. E depois, fizemos um trabalho muito bom, em seguida, com o Wesley e depois com o GD, né? Além de Marcelo Falcão, que é do nosso escritório hoje, que é meu sócio, Rogério, meu amigo, que administra como agente, o empresário mesmo, vamos dizer assim. É quem tem as datas, é quem faz tudo com relação a Falcão, né? E temos aí, é só agradecer essas histórias que nós fizemos e hoje, vários novinhos, uma parceria que nós fizemos com a Universal, que é a maior empresa do mundo, né? De artista, de gravador e tal. E estamos aí, trabalhando e curtindo e vivendo e adorando, né? Ô Luiz, qual foi o primeiro artista que a Luan... Foi a Calypso. Ah, o primeiro artista da Luan? Foi a Calypso. Então, chegou junto, né? Chegou junto, é. Ah, os dois... Banda Calypso. Eu entendo. E durante todo esse tempo de Luan, são mais de 20 anos, né? De Luan. Luan, 22 anos. 22 anos. Classic Hall, 23. Clássico Hall, 23. Luan, 22. O Espásio é mais antigo, né? 34. Digamos que o Espásio, tirando essa parceria que você teve lá com o João Gregório... E tem a Vila Forró, né? E a Vila Forró. É, que são 29 anos. É, que são 29 anos. A Vila Forró é um ponto... Tipo assim, quando tem um show na Vila Forró, é porque não pode ter no Espásio? Explica um pouquinho dessa possibilidade. A Vila Forró foi uma, assim, Campina Grande, a maior São João do Mundo, essa coisa de Luiz Gonzaga, essa cultura nordestina, né? E na época, eu, como eu disse, eu era muito cavador, vamos dizer assim, obstinado, sei lá. Eu sei que eu aluguei o Vale do Jatobá, que era uma casa que fazia festa durante o dia no São João do Campino. E é aquela história que eu digo, nunca tem um mal que não traga um bem. É uma história até engraçada que eu conto, e um dos amigos meus fica repetindo, né? O que eu vou lhe contar aqui agora. Sim, 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 conto. Aí, eu aluguei lá o Vale e fui pra dentro, né? Consegui patrocínio, fiz uma coisa legal e ganhei um bom dinheiro. Aí vem aqueles babões, né? É, é. Jatobá, Luiz Augusto, ganhou dinheiro demais, não sei o quê, não sei o quê. E ele me alugou por 10 mil. Eu sei. No São João. E foi muito bom. Aí eu liguei pra Jatobá. Jatobá, você aluga? Aí eu disse, alugo? E eu tinha 28 anos, né? Aí eu disse, tá bom, então eu vou aí pra você me alugar. Chegou lá. Aí eu disse, Jatobá. Aí ele, é, foi bom, foi bom. Disse, quanto é que você me aluga? Aí ele fez 100 mil. Aí eu fiz, mas Jatobá. É demais. Aí quando eu vi esse, mas Jatobá, eu contando essas histórias. Até um amigo meu do Belo Horizonte, né? Que é o João Welton, que eu amo ele, um cara legal. Ele até hoje, de vez em quando, me conta e fala, mas Jatobá? Ah, Jatobá. Aí eu disse, 100 mil, pô, de 10 para 100. Aí resultado. Por conta disso, eu não aluguei. Passei um ano sem fazer durante o dia, mas eu já tinha o espazio, né? E também não queria fazer no espazio? Não, porque o espazio funcionava à noite. À noite. E a vila de dia também. Sim. É uma tradição que Campina Grande tem, que a vila começa de uma da tarde e vai até onze e meia da noite. Mas a vila não podia ser no espazio que não estava funcionando? Não. Tipo, de dia espazio é vila e a noite vira o espazio? Não, porque aí você... É o clima, né? É o clima. Você não teria um público lá dentro e depois sair e ter outro público. Entendi. Tinha que ser uma coisa e outra coisa da vila também, porque a vila é um grande jardim arborizado, totalmente diferente do espazio, muita área descoberta. É uma coisa muito gostosa a vila Forró, né? O pessoal chama a vila mais charmosa do Brasil. E aí eu fiz a rua Luiz Gonzaga, tem uma estátua Luiz Gonzaga, umas casas homenageando Dominguinho, Nando Cordel, Jorge Altinho, que é outro amigão meu que eu amo. Todos os artistas eu amo. Nando Cordel aqui manda um abraço, eu vou falar nos artistas. E aí, enfim, a vila se tornou uma referência muito legal no São João de Campina e funciona de dia. E nós só fazemos duas festas na vila durante o ano, né? Que é justamente no São João. E o espazio faz a noite e faz festas durante o ano. Mas havia uma coisa maravilhosa também. E entre esses artistas que passaram por você, sobre a sua administração, a gente pode citar vários artistas famosos hoje, né? O Wesley Safadão, na época, era só garota safada. Ninguém conhecia o Wesley com a relevância que ele tem hoje. Tem antes de Luiz e depois do Luiz Augusto. É, o Wesley foi o seguinte. O Wesley chegou, eu fui contratar com o meu amigo Claudio Mello, que na época tinha a agenda do Aviões. Aí eu fui contratar. Aí ele disse, Luiz, leva essa banda aqui, garota safada. Eu olhei assim, eu disse, ó, cara, quantos reais? Aí ele, não, 10 mil, não sei o quê. Não, 8 mil. Eu paguei 8 mil reais na época, né? Mas não, eu vou levar, porque tinha essa coisa. E a Vila Forró já era essa referência de ter boas atrações, né? Aviões, na época, com Solange. Sim, sim. Naquele auge deles, né? Porque o pessoal do Aviões também manda um abraço aqui para todos. Os Carlinhos, Evertinho, Clareston, enfim. E aí, Claudio Mello botou a banda e lá, eu tenho um funcionário que eu gosto muito, que é a Maurina, que é um cara assim, fuçador, vamos dizer. Ficou ali conversando com o Wesley, daqui a pouco o Wesley, não, a gente quer ir para a Luan e tal, tal, tal. Então, foi quando eles vieram para a Luan como garota safada, né? E aí, veio para a Luan, chegou lá com um cachê pequeno, a gente que já tinha, era um Paraíba, então o Wesley se apresentava lá. Já tinha o São João da Capitar, né? Que era um evento grande, já tinha as casas, já tinha essa estrutura montada e a gente deu toda essa prioridade, que o Wesley é muito bom, né? Um artista, um showman, um cara que eu tenho o maior respeito aí pela competência e capacidade dele como artista, né? E aí, não tinha que ser como diferente, né? Ele andou bem e aí nós abrimos aí portas para navio, para São Paulo, Rio, Brasília, e aí foi esse sucesso, como você falou, que muito nos orgulha na nossa história, né? Sim, sim. E teve uma época que, uma semana antes de ele gravar o DVD no Classic Hall, que nós trouxemos o Bruno de Marrone para gravar com ele, foi até naquela época da música Tentativas em Vão, que foi a virada de chave dele e lotou dois dias e foi uma gravação legal, que foi quando Márcia Felipe fazia parte e resolveu sair. E eu disse, ó Wesley, para você é tudo de bom, porque você tinha que ser o artista solo, né? O Wesley. Então, a partir dali, ele cantou solo e continuou até hoje, né? E, graças a Deus, estava tudo certo, que o sucesso tremendo que ele é. Como foi trabalhar com o Gabriel Diniz, Luiz? Rapaz, foi espetacular. Gabriel foi uma coisa engraçada. O próprio Wesley chegou para mim e disse, Luiz, eu vi Gabriel. E ele tinha Daniel, né? Que também é um cara muito trabalhador, que hoje nós somos sócios na Limão com Mel. Sim. E Renan, meu filho. Então, eles fizeram a sociedade, né? Eles tinham 50% e o Wesley e o GD, 50% da carreira. Então, o Wesley fazia parte da sociedade. E foi outro que chegou na Luan e a gente, com esse trabalho que a gente já vinha fazendo, que foi isso que o Wesley começou a fazer com ele. E foi um trabalho que também estava dando super certo, né? Infelizmente, a fatalidade que aconteceu com ele, mas era um menino que eu imagino que, se não tivesse Deus, né? Aquela coisa, hoje estaria também bem, bem funcionado no mercado, porque era um guerreiro. Inclusive, no dia da morte dele, cara, eu recebi a ligação do pessoal da Globo que ele ia apresentar aquele programa Só Toca Top. Sim. Que o Wesley tinha apresentado. Sim, sim. E aí, essa é a vez dele. Isso foi umas 11 horas da manhã, quando eu recebi o cara, ó, Luiz, tá tudo ok com o Gabriel? Aí eu ia comunicar a ele depois do almoço. Eu estava almoçando lá no Classic Hall. Aí, quando eu ia para a Luan, o pessoal me falou, cara, aí, olha, aconteceu e tal. Infelizmente, aconteceu aquela fatalidade. A fatalidade, entendeu? Isso, uma coisa, realmente, a carreira brilhante do menino. Mas também foi outro que chegou lá, pequeno. Me lembro que o cachê era 3 mil reais e, quando saiu, já estava com o Cachês maravilhoso, já estava nacional a música Jennifer no Brasil inteiro e ele um guerreiro. Porque o artista, lógico, ele... A Luan não é uma coisa que faz milagre com o artista. O artista tem que ter o dom dele que Deus deu. E tanto o Wesley tem como o GD tem, como o Falcão, como esses novinhos nossos também. Eu sempre digo, eles devem focar na carreira. Eu aprendi até com o Osto Oliveto, que era um marqueteiro de Brasília, de São Paulo, aliás, um cara muito respeitado, que Deus dá um dom a cada um de nós. A gente tem que descobrir qual é o dom e focar nele. É verdade. Porque a gente não tem o dom de jogar bola, de ser empresário, de ser cantor, de ser... Cada qual, né? E eles fizeram isso e focaram a carreira e não é por acaso que estão aí na IGD, estava bem. É verdade. Você é uma pessoa também de marketing, a gente percebe que você tem essa sensibilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê do nome Luan. Como é que surgiu a ideia do nome Luan e também da ideia de ter o nome Classic Hall, que também já se chamou, obviamente, começou com Classic Hall, depois virou para Chevrolet Hall e agora voltou novamente para Classic Hall. É, Luan, na realidade, eu achei o nome legal. Todo mundo acha que é o seu nome, são as iniciais, né? Exatamente. Luan é um nome fácil, mas aí meu nome é Luiz Augusto Nobre Oliveira. Se fosse para ser exatamente o meu nome, era Luano. Mas é Luan, né? Mas foi pegando e ficou uma coisa gostosa e Deus parece que batizou que a Luan se tornou uma empresa muito respeitada no Brasil inteiro, né? Isso é muito gratificante. E o Classic Hall, o Classic foi uma ideia minha mesmo, né? De botar o nome Classic, mas a casa, o nome é Lázuli. O que é Lázuli? É uma pedra azul, né? E é tanto que quando a gente... O nome Classic Hall é o nome fantasia e o nome da empresa é Lázuli. E aquela entrada lá, que tem aquela fachada azul, é como se fosse a pedra azul. Isso, é uma curiosidade, nunca a gente não sabia disso. É, e tudo tem esses pormenores, vamos dizer assim, né? É, um pouquinho que eu queria que você falasse. Lá em Campina Grande, a gente voltando para Campina, teve a reforma agora, né? Para quem não sabe, do Espacio, né? Houve uma grande, você está fazendo um grande investimento lá. Eu queria que você falasse um pouquinho. É, o Espacio precisava fazer essa reforma, né? Nós duplicamos a quantidade de banheiros, porque é uma casa para 15 mil pessoas. Hoje a gente comporta isso daí sem precisar botar nenhum banheiro químico. Além de dobrarmos a quantidade de banheiros, nós fizemos também... Reformamos todos, né? Tudo novo, né? Do zero. O estacionamento também, que já antes era asfalto, com o tempo desgastou totalmente asfaltado. É tanto que a gente planeja fazer eventos na área externa do Espacio. Os camarins, com todo respeito ao nosso Classic Hall hoje, está melhor lá do Rio. Sério? Ah, vai criar ciúme do pernambucano com o paraibano. Mas por quê? Porque eu fiz seis camarins grandes, né? Maravilhosos. E como é uma reforma recente, né? Tinha que fazer fazendo, né? O palco também era muito alto na época, a gente não tinha muita noção de que altura ela. Hoje não, está no palco da altura do Classic, enfim, um palco grande também. E temos mais outras reformas para fazer lá. Eu sei que fizemos recentemente o Roberto, foi maravilhoso. Fizemos o Dei Mato Grosso, foi fantástico. Vamos fazer Zezé do Camargo e Zé Augusto, vamos fazer Bel, vamos fazer Hugo e Guilherme, vamos fazer o pessoal do TREP também. Enfim, a casa voltou a ter várias e várias atrações, até porque voltou a ter glamour novamente. Sim, sim, sim. Você estava explicando para a gente no rádio, a gente bateu um papo para quem está em casa, na Ritz FM 103.1, e o Luiz também falou o motivo do nome Espásio, né? É, o nome Espásio era isso. Como a gente tinha a disputa com o Forroque, e que cabia 10 mil pessoas, a gente queria fazer uma casa maior. e aí, a gente conversando ali, cara, tem espaço, isso não é espaço, não é espásio, é espásio, espásio italiano é espaço. Então, cara, espásio é bonito. Aí ficou bacana. É, porque é uma casa que cabe 15 mil pessoas, né? É verdade. Ô Luiz, você transitou nesse universo das micaretas. Como é que funciona a questão da... Hoje não está tanto essa coqueluche como foi um dia em Recife, Recifolia, Campina Grande, Micarande, em outras cidades, quase praticamente todas as capitais tinham um carnaval fora de época, ou você também já trabalhou no carnaval fora de época, ou só colocando artista, ou tendo um bloco... Lá em Campina tem um bloco espásio, né? É, eu participei de três micaredas, né? De João Pessoa, que era micarouro, Maceió Fest, Maceió, e a Micarande, Campina Grande. Só que a Micarande, ela pública, né? Foi a primeira. E depois da Micarande veio o Carnatal, depois o Fortal. Quando surgiu o Carnatal Fortal, já tinha Micarande, o Brasil inteiro meio que passou a adotar Micarecandango. Todo mundo veio fazer a Micareta. E ficou uma coisa, assim, que todo mundo respirava o axé, né? Mas como na vida tudo passa, né? Tem que entender isso. Esse movimento de Micareta, hoje, ele, na maioria do Brasil, ele meio que passou. Agora está voltando. Alguns carnavais estão voltando, né? E a gente... Só que o pessoal da Bahia precisa também fazer a reciclagem. Sim. Mas aí você também pode dizer, ah, mas aquela forma não funciona. Hoje você tem que mesclar, né? Que hoje, você chega no Fortal, você tem o Camarote, tem os trios. O Carnatal também, que a gente faz parte. Tem hoje os shows no Camarote e tem os trios. Então, realmente, virou um mix, porque você leva também outros gêneros que não seria só o axé, né? E está funcionando. Então, você teve que fazer, se adaptar ao novo momento, para poder ter uma mescla de trio e de camarote, que vende bastante, né, Luiz? Ô, Luiz, como é que você enxerga o atual cenário no showbiz, no entretenimento? Mudou muita coisa, o que era antigamente, o que é hoje? Conta um pouquinho desse mercado. É um mercado, Luiz, que você já tem bastante tempo. Nesse universo do entretenimento. E você, mais do que ninguém, sabe bem dos altos e baixos artistas, movimentos, ritmos que acontecem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da sua experiência, do que foi no passado. Você já contou um pouco para a gente. Mas como é que você enxerga, com a sua visão de águia, que você é uma pessoa, além de ser um grande empreendedor, uma pessoa que tem uma visão grande sobre as possibilidades que podem acontecer no mercado dos shows e dos eventos, o que é que você enxerga para Pernambuco nesse cenário e no Brasil, Luiz? Olha, aquela máxima, né? O show sempre vai continuar. Não tem como. O povo gosta e... Lógico que mudou muito, porque quando vieram as micaretas, as bandas viram que cresceram demais e começaram a fazer parte da administração dos blocos. Quando o artista passa a fazer parte da administração do bloco, lógico, tem uns blocos muito rentáveis e tem uns blocos que não dão lucro, né? Como acontece hoje, show que não vira e show que vira. Só que todo mundo no showbiz, a vaidade é muito grande, o cara só conta a vantagem do que virou. Você nunca vê o cara dizer, rapaz, eu botei ali mil pessoas. Ah, botei 16 mil, 15 mil, 50 mil. Aí todo mundo, né, pensa aquela coisa, a grama do vizinho é mais verde. Então, eu também vou botar. E a realidade não é essa, né? Todo mundo sabe e isso aí eu tenho autoridade para falar. E como as bandas passaram a conviver com essa coisa de bancar, viu que realmente quando a banda está estourada, você tem um rendimento muito grande. Então, eles hoje dificilmente vendem cachê. Eles querem fazer uma participação da peleteria. E se vender, já vende pelo preço que ele estima que aquele evento vai dar sold out, vai esgotar tudo, que na realidade não é sempre assim. Então, eu estou há um bom tempo nesse ramo, confesso a você que lá atrás era um tempo muito melhor para vocês ganharem dinheiro. Hoje, ganha, não vou negar, mas está mais difícil, né? E todo mundo sabe disso, né? Eu sou daquela filosofia que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E o show business é isso, não existe, também não existe nada fácil, né? Agora, você tem que ter coragem de arriscar de tudo. Tem muita gente que tem receio e a gente respeita, né? Porque realmente, se você arrisca e a coisa não dá certo, você pode quebrar, você pode sair do ramo, enfim. Então, é uma coisa que você precisa ter, ser muito cético, são vários detalhes para dar certo. Mesmo assim, não existe regra. Às vezes, você aposta tudo na determinada coisa e aquilo não dá. E, às vezes, o show business é assim, a gente sempre diz, quando um artista vai estourar, é Deus que toca. Agora é você. Não tem a fórmula, né? Eu sei. Porque se tivesse fórmula, todos os escritórios, todo dia fazer um artista. E não é fazer só, é manter. Você tem que fazer a base em tudo na vida, tudo. Essa coisa que você, ah, vou lançar aqui, já deu aquele estouro, é uma coisa até que eu falo para os meus novinhos. Olha, gente, vamos começar um trabalho, mas todo mundo com o pé no chão, tem que ralar. Você vê o Wesley. O Wesley veio fazer sucesso mesmo, depois de quatro anos ou cinco que estava na Luan. E aí, ele fez a base boa e por isso que está aí. E GD, quando chegou, eu dizia GD, GD, ele foi gravar um DVD logo com um ano na Luan e gastou um milhão de reais lá atrás do Classic Rob, botou duas rodas gigantes, trouxe gente e disse, GD, tem que fazer as cadeiras, como na universidade, tem que fazer a base. A base. Se você não fizer, você tem que voltar para pagar aquela cadeira. E isso aconteceu. E ele fez. E aí fez a base e foi. Então, assim, essas coisas muito rápidas em qualquer setor, eu tenho uma certa desconfiança. Porque a gente, o mercado está aí mostrando, não só na música, mas em muita coisa, né? Ah, aquilo ali dá... Não é fácil ganhar dinheiro. É difícil. Precisa de muita transpiração, muito trabalho, muita raça, né? Não se ganha só... E a prova está aí, essas bitcoins, né? Exatamente. Porque o pessoal lá em Campina teve um caso do cara da Brascompa, que todo mundo sabe. O cara tirou um bilhão e quinhentos mil reais das pessoas que achavam, ah, vai render 7%, 10%. É verdade. Qual o que é que rende no mundo 7% ao mês? Hoje, se render 3%, você já tem mão, bota a mão para o céu, porque é a regra do mundo. Não existe essa coisa de você botar o dinheiro e o dinheiro lá trabalhar por você. Você tem que trabalhar. Aí as pessoas, às vezes, se acomodam e acham que é fácil. E o que eu já recebi de notícias de gente que perdeu muito dinheiro com isso não é brincadeira. Então, assim, o show business é a mesma coisa. É uma coisa muito complexa, né? Hoje em dia você tem que ter uma comunicação muito grande com os artistas, mostrando a realidade. Que aí também as coisas vão se acomodar para ser bom para todo mundo, né? Porque não adianta chegar, eu quero X, não sei o quê. O cara faz a conta, a conta não fecha, o cara não faz. Não faz. Então, o que está começando a acontecer agora é isso. Os cachês elevaram demais, né? E as pessoas estão dizendo, cara, infelizmente, o artista é muito bom, mas não dá para fazer mais desse jeito. Aí é melhor investir nos mais novos, né? Então, isso está acontecendo lá no Farraial, em São Paulo, no Brasil inteiro, né? As pessoas estão fazendo uma programação agora, saindo um pouco disso, porque a conta não fecha. Então, está um pouco difícil. O que fazer, Luiz, para que esses artistas se conscientizem dessa realidade, né? Porque você está dos dois lados. É, eu estou dos dois lados. Você tanto está como escritório com os seus artistas, com o seu casting, mas você também está do outro lado como empresário de casa de show, que também precisa contratar artistas, né? O que fazer para ter esse equilíbrio na sua visão, com a sua experiência? É uma pergunta muito complexa, porque eu não sou o dono da verdade, né? E o que eu falo aqui, alguns artistas podem discordar, que é um direito, e outros podem concordar. O que eu quero falar, assim, sobre a minha empresa, que eu falo com meus artistas? Na hora que um crescer, eu quero cobrar mais, mas eu não quero que o contratante deixe de ganhar dinheiro. Eu sempre fiz isso. Quem trabalha com a Luan sabe, né? A gente não quer chegar, ah, eu vou buscar, então vamos buscar o dinheiro. Não, eu quero fazer um grande show que seja bom para o contratante, para o público, né? Que o público se sinta satisfeito e que eu ganhe e que ele ganhe. Então, assim, eu não tenho uma fórmula para dizer como consertar isso. Eu posso falar pela minha empresa, né? Sim, sim, sim. Então, eu peço aos meus novinhos que estão crescendo que digam assim, ó, gente, Luiz está certo, vamos sempre deixar com que o contratante, porque é elementar. O contratante, eu estou falando pelos dois lados agora como contratante, o cara passa ali cinco, seis meses para fazer um grande evento. E se ele não ganhar naquele grande evento, ele vai ter que passar mais três, quatro meses para ganhar dinheiro em outro evento. Se ele perde naquele, o próximo ele vai trabalhar para pagar o que perdeu. Então, é uma coisa que não tem muito sentido ser dessa forma. Aí é onde a gente apela para todo mundo ter essa sensibilidade que eu imagino que a gente tenha. Sim, sim. De dar uma condição de o contratante poder ganhar dinheiro, porque aí eu volto também. Exatamente. Tem esse lado, por exemplo. Toda vez que um artista vai numa cidade que você quer, que faz aquela, que você toma um prejuízo, dificilmente você contrata ele de novo. Se ele der prejuízo duas vezes, com certeza a terceira ele não vem. E todo mundo tem que ficar antenado para isso, porque ninguém aguenta fazer evento para estar tomando prejuízo. Exato. Você vai jogar seu dinheiro fora, seu tempo, que é preciosíssimo. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. É ruim para o artista que não volta a tocar. É ruim para o cara que contratou, que não tem mais dinheiro para contratar ou não quer, fica com um certo preconceito. É ruim para o escritório. É ruim para o público que quer ter aquele artista na cidade. Exatamente. Então, assim, é a gente apelar para isso, mas é uma coisa muito complexa. Não é uma coisa fácil. Ô Luiz, com a sua experiência, está muito diferente o mercado? Tinha muito show de prefeitura, show de rua. Esse show aberto ao público, né? Esse show aberto ao público, aí eu vou falar minha opinião. Certo. Fica à vontade. Eu sou totalmente contra. Ah, é, Luiz. Porque é o seguinte, a prefeitura, ela tem um papel de administrar a cidade, no meu entender, em outras áreas mais essenciais, né? Mas o show business, as prefeituras estavam turbinadas, aí houve essa disputa aí de Lula, Bolsonaro e na gestão Bolsonaro presidente, qualquer um talvez fizesse isso, não sei, mas as prefeituras com muito dinheiro. Então, conseguia pagar cachês absurdos, né? Que o setor privado não consegue. Então, quando o artista coloca, tipo, um milhão no bolso, na prefeitura, ele não quer fazer o show privado por menos de um milhão. Só que o preço do ingresso não aumentou. Por exemplo, o cachê dele era R$ 400, foi para um milhão. Mas o preço do ingresso que pagava R$ 400 não consegue aumentar na proporção de pagar um milhão. E isso, cara, todos os meus amigos do show business sabem que eu estou sendo super sincero com isso, nós estamos sofrendo muito com isso, muito complicado, mas os caras falam um milhão. Aí, lógico, quando você fala um milhão, os artistas menores, aí fala R$ 400, como se R$ 400 fosse R$ 40 mil. Você também não fecha a conta. Então, hoje está muito difícil, muito. Você tem que ter bons patrocínios, você tem que não errar, tem que dar sold out, tem que vender tudo, porque se não fizer isso, você não fecha a conta. Essa é uma realidade. Eu falo, eu digo assim, quando você fala a verdade, você tem que falar mesmo, porque todo mundo sabe que é isso. Aí, muita gente, às vezes, não fala, porque, pô, se eu falar isso, aí o artista não vai fazer comigo. Eu digo, graças a Deus, assim, a gente é amigo de todos os artistas e tem uma história, e eles entendem que o que eu estou falando é para o bem deles também. Claro, claro. Não é só para beneficiar, para Luan, eu sei, mas todos os meus amigos que fazem show, porque eu desejo que todo mundo ganhe, né? Sim, sim, sim. E fazer show e... Ah, como foi ali, não sei, foi trave, né? É, é. Quando foi trave, foi prejuízo. Vou falar em prejuízo, Luiz, qual foi o, não vou falar o maior prejuízo, né? Mas uma curiosidade que, pela sua experiência, já deve ter passado por tudo na sua vida, né? Como empresário, enfim. Conta uma curiosidade que você, que é marcante, que você para assim, que você, meu Deus, eu nunca imaginei que um artista internacional ia fazer ou pedir isso ou ia passar numa situação como essa. Olha, falando em prejuízo, assim, não existe nenhum negócio num mundo que só ganhe, né? Ou seja, não existe isso, um time que só ganhe. Se existisse um time que só ganhasse, ninguém, o outro time que for jogar com ele, a torcida não ia, porque eles sabiam que ia perder, né? Então, assim, Deus faz tudo certo nesse aspecto aí, né? E que a gente tem que ganhar mais, empatar e perder pouco, empatar pouco e ganhar mais para você poder sobreviver. Mas isso em qualquer ramo. Como eu te falei, porque todos têm sua concorrência. Não existe nenhum segmento que você não tenha concorrência, né? Se você for para construção, tem. Se você for para futebol, tem. Então, o showbiz não é diferente. Tem que ter a concorrência e a saudável que tenha, né? Porque estimula você a fazer as coisas melhores. Prejuízo, nós fizemos uma festa com o José Carreiras. A gente achava que ia dar certo, tomamos um prejuízo grande. A Aerosmith, nós nunca tínhamos perdido dinheiro em shows internacionais. Mas por quê? Porque o dólar era 1,75 quando eu fiz pôr uma carta aqui. Hoje o dólar é quase 5, baixou um pouco, mas ainda é muito alto. É muito perigoso. E na época do Aerosmith, a gente estava fazendo uma conta e o dólar ia parar ali em 2,5. e o dólar foi para 3,4. Aí, meu irmão, não tem. Porque o real, o ingresso não é em dólar. Entendeu? E o cachê é em dólar? O cachê é em dólar. O internacional, todos os cachês é em dólar. Então, fica muito difícil, né? Principalmente nesse momento que o nosso real continua aí desvalorizado. Espero que a economia acelere, cresça e dê condições de voltar àqueles patamares. Um sonho para a gente de 2, 2,5. Porque é uma brincadeira. Uma conta hoje, pôr uma carta, na época, era 5 milhões de dólares. Se você fizesse 1,75 dava menos de 10 milhões. Hoje dá 25 milhões. Olha aí. 5 vezes 5, 25 milhões. Como é que você vai fechar essa conta? Então, assim, é muito complexo a coisa. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho do casting hoje da Luan. Os artistas que você tem lá. Para quem está em casa, temos empresários e temos outras pessoas também que contratam, procuram diariamente lá, Luan, no seu escritório, para negociar cachês de artistas. Qual o casting hoje? Tem uma menina muito boa aí, a Bizay, né? É, exato. Nós fizemos essa parceria com a Universal e temos vários artistas que todo mundo tem o sonho de ser grande. Lógico que a gente não vai dizer que todo mundo vai ser grande, porque, como eu digo, é uma coisa que parece que não deu, mesmo toca, né? Mas, assim, quando você tem fé, quando você tem um trabalho bom, quando você realmente tem o dom de cantar e também o carisma, a coisa anda. Então, nós temos Bizay, nós temos Lucas Aboiador, nós temos Robin, nós temos Lipe Lucena, nós temos Vitória, mais alguém, meu amigo Fernandes? O Geraldinho está lá ainda? É, o Geraldinho Lins, que é carismático. Sim, nós temos Limão com Mel, nós temos Marcelo Falcão, que está muito bem, que quando nós fizemos uma parceria com ele, foi em plena pandemia, antes da pandemia, e foi quando ele tinha saído do Rapa, né? E aí a gente acreditava, porque é um show fantástico, a banda de Falcão é uma coisa onde vai, agrada mesmo. E todo artista, quando ele está numa banda que ele sai, ele volta a menor. Isso foi com Bel, isso foi com Xande, isso foi com Ivete, isso foi com Netinho. E depois ele mostra o potencial dele e ele se impõe pelo dom que ele tem, e Falcão não foi diferente. Então, quando ele começou, quando nós pegamos que ele voltou menor e começou a fazer mais sucesso e tudo, veio a pandemia. Aí, cara, essa pandemia realmente prejudicou muita gente. Aí ele parou. E agora está retomando, graças a Deus, uma agenda muito boa daqui a esse ano, ano que vem. E é aquele artista, assim, que a gente sente o prazer de vender porque o contratante sai satisfeito porque ganha e o público gosta, né? E isso é legal. Importante. Eu queria que você falasse, Luiz, para esses artistas novos que estão começando agora a sua carreira, a gente tem certeza que você deve receber inúmeros pedidos, né? De artistas que querem ter aí todo esse know-how da Luan, esse selo de qualidade da Luan que a Luan dá. É inevitável dizer, primeiro pela sua gestão, que é impressionante o que você faz à frente da Luan e das suas casas de shows, tanto em Campina Grande do Espásio, quanto também na Vila e também no Classic Hall, né? Que é a maior casa de shows da América Latina. Queria que você falasse qual o conselho que você dá para quem está começando agora. O conselho é focar, né? Descobrir, tentar descobrir o dom, que eu não sei se é uma coisa tão fácil, né? Porque ninguém consegue ser bom em tudo, como eu falei, né? Você fazer... Isso não era uma maravilha, né? Eu não entendo nada de medicina, não entendo nada de engenharia, né? Deus me deu esse dom de fazer bons relacionamentos e me tornei amigo, muitos amigos, principalmente os artistas, os empresários, os artistas, e também ter o feeling do que o povo gosta, né? Então, assim, eu me realizo muito quando eu vejo o meu público satisfeito, né? Com todo respeito, espero que as pessoas entendam o que eu vou colocar. Eu só tenho a felicidade plena num show quando eu, lógico, eu ganho meu dinheiro, mas que o meu público esteja satisfeito. E o artista também, pensando desse jeito, ele vai ser um artista mais longevo, mais tudo. E se você for pensar só, na grana, na grana, na grana, você não vai conseguir fazer uma história legal, na minha opinião, né? Porque não é o propósito, né? Se você faz o show business, seu patrão é o cliente, como qualquer empresa do mundo o patrão é o cliente, você tem que surpreender ele, você tem que deixar ele satisfeito. Mas a gente vê muito em todos os ramos, e nesse também, o cara, ah, não, eu quero buscar o dinheiro, eu quero ganhar. Cara, aí eu acho que talvez essa diferença que a gente pense um pouco, né? Que a gente quer também o dinheiro, lógico, nunca a gente vai dizer que não é importante abrir mão dele, mas dentro dessa proposta que a gente tem no nosso ramo, né? Então, é assim que a gente pratica e que eu gostaria que as pessoas vissem que isso funciona, né? E tem muita gente que faz isso também, né? Não só sou eu que faço, tem muita gente bem-sucedida. E essas pessoas bem-sucedidas enxergam, viu, Luiz? Você pensa que não, mas as pessoas conhecem o seu trabalho e é de extrema relevância o que você faz. Tanto é que a concorrência procura você para pedir conselho. A gente vê aí diversos empresários também, outros escritórios de shows, e sabe que você é um homem do negócio, obviamente, tem a sua experiência e tem também um selo de credibilidade. O que a gente vê muito por aí, Luiz, é essa história que não paga. E com você isso nunca aconteceu. Então, a gente sabe que você zela, né? Você tem um caráter estupendo e sabe que você zela pelo artista, pelo contratante e principalmente pelo público, né, Luiz? Exatamente. Tem que ter muito, assim, senso de realidade para não ter essas viagens demais, apesar que a gente é muito corajoso. Sim, sim. Mas um corajoso, assim, eu só faço se eu tiver caixa para honrar. Porque se você não pagar, o mercado sabe que você não pagou. Sim, sim. E isso é muito ruim. Luiz, expectativas para 2023, shows até dezembro? Qual é a agenda, mais ou menos, você tem na cabeça? É, eu não tenho exatamente aqui tudo, mas tem Evanescência, tem Capital Inicial, tem Gustavo Lima e tem mais outras séries de shows. Aí tem a Fena Hall em janeiro. Para o ano já tem Djavan, já tem de Mato Grosso, já tem Roberto Carlos, já tem Belmarx. E já tem muita coisa agendada. Já tem o Trap, já tem que é um movimento novo que nós fizemos agora, recentemente. Foi muito bom o Matuê, que é uma coisa cíclica, né? E eu fiquei muito feliz que eu vi uma garotada fantástica. E o mundo é assim, ele está sempre se atualizando, né? E você tem que enxergar isso. Você não pode... Apesar que eu não tenho o meu Instagram, mas eu vejo muita coisa. Muita coisa. E você se atualizar para que tenha aí um êxito no que você faz. Tem algum show que você sonha em trazer para Pernambuco ou levar para Paraíba que você ainda não conseguiu, por algum motivo. Um artista que você, rapaz, eu queria trazer esse cara aqui. É fenomenal, um artista. Olha, eu sou tão, graças a Deus, tão bem realizado nisso. Porque lá atrás eu sou fã de Chico Buarque. E eu tive o privilégio de fazer Chico em Campina Grande, com Fagner e Paulinho da Viola. Que foi um show antológico no espaço. Muito bom. Maria Bethânia, eu acho que todos os artistas brasileiros nós já fizemos, né? Alguém internacional que você pensa um dia trazer? Internacional, eu tive também o prazer de fazer, o privilégio de fazer a satisfação Paul McCartney, dois dias aqui. Inclusive foi um resultado muito bom em 2012, naquela época. Eu falei o dólar a 1,75. Foram 55 mil pessoas num dia, 35 no outro. Então, enfim, eu já me sinto realizado em termos de ter feito Elton John no Classic Hall, Julie Glezias, cara, tanta gente. A Eric Smith, a Laura Pausini, enfim. Então, assim, quem eu gostaria, talvez, o Michael Bublé, sim, fazer aqui. Que muita gente pede. Um que eu sou fã é Rod Stewart. Sim, sim. Também, esses aí. Mas, assim, eu já me sinto bastante realizado. Se Michael Jackson fosse vivo, você trazia o Michael Jackson? Ah, com certeza. Hoje ainda teria público o Michael Jackson? Teria, teria. Michael Jackson tem uma carreira rápida, mas deixou um legado fantástico. Com certeza. Michael Jackson seria do escritório da Luan, viu, Fernando? Michael Jackson e Elvis Presley. Ah! Você conhece Elvis Presley? Já ouviu falar em Elvis Presley? Ninguém conhece Elvis Presley. Vai facilitar esse Elvis Presley hoje e esgotar tudo, né? É verdade. É que tem artistas que é atemporal, né? É você, qualquer canto que for, que tiver uma playlist que tiver Elvis Presley, as pessoas amam. Se tiver, no caso, Michael Jackson também. Então, assim, é muito bonito. A música é uma coisa que ele remete a várias histórias, né? Quem já teve um namoro, uma situação legal, que sempre teve uma música ali, aquilo se eterniza, né? Não é o Tom João mesmo. Se vier novamente, é uma coisa fantástica. Você está sempre de olho no mercado, né, Luiz? Aconteceu em São Paulo, além daquele... Agora, o que está... Nem sempre dá para casar com o Recife. É, não é nem só casar. É porque São Paulo é a capital da América do Sul. É onde o dinheiro está, né? São 20 milhões de habitantes. Além de ter uma população, é uma região muito rica, né? Então, assim, ninguém tem como competir com São Paulo. Não tem como. Não adianta. A gente tem que entender o nosso tamanho, onde nós estamos, né? E não adianta, cara, porque de lá deu certo, se eu vier para aqui e outra. Quando vem para aqui, os empresários só vêm, só mandam se eles tiveram uma vantagem muito grande. Ele não vem aqui para fazer... Ah, para ir para o Nordeste, nós ainda somos, infelizmente, um povo... Pouco discriminado, né? O Brasil é um país continente, né? E aí o cara lá mais é conhecido no mundo inteiro, São Paulo, Rio, é tanto que quando os artistas vêm, eles fazem estádio, fazem dois dias, às vezes três. Aí o cara, ah, se eu já faço três dias aqui, então quem quiser ver determinado artista é que venha para cá. O artista não precisa ir para lá. O que faz sentido, né? Não adianta dizer que eles estão errados, né? Mas só que quando vem para aqui e é bem feito, também é uma loucura, né? A resposta é muito boa. Tem um comentário que dizem que o Luiz vai fazer o próximo Rock in Rio, é você que vai fazer. Não, eu sou amigo do Luiz, do Justus, né? Que é o CEO do Rock in Rio, um cara fantástico, inclusive também do Detal, que está fazendo agora em São Paulo. Mas o Rock in Rio é uma coisa fora da curva, né? Mini Rock in Rio em Pernambuco, pegar o Nordeste aqui. Porque a gente sabe que lá no Classic Hall, quando você faz show lá, a gente vê que vem muitas caravanas de outros estados. Vêm muitos ônibus de João Pessoa, que não tem oportunidade de ver esse negócio de Maceió. Quando nós fizemos o Paul McCartney aqui, nós sentimos isso, né? Eu fiz uma pesquisa, 51% do público foi de fora. 49% foi daqui desse. Olha aí. Para você ver, o resto era Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Salvador, veio gente de Fortaleza, mas foi o show único aqui, né? Então, assim, Recife é a capital geográfica do Nordeste, né? Ela fica ali no meio, do lado do Norte você tem João Pessoa, Natal, Fortaleza, do lado do Sul você tem Maceió, Aracaju e Salvador. E ele fica, além de ter Campina Grande, Caruaru, as outras cidades aqui do interior que fica próximas. Então, Recife tem um poder muito legal para fazer shows grandes internacionais. Só que não é fácil. E principalmente com o dólar dessa forma, né? Eu tenho, pode ter certeza que a economia melhorando, o dólar baixando, a quantidade de shows internacionais aqui vai aumentar. Luiz, um sonho. Rapaz, eu acho que eu realizei quase todos. Um sonho foi realizar, né? Assim, os filhos maravilhosos, netos, empresa, amigos, as empresas, graças a Deus, eu senti isso quando nós atravessamos essa pandemia, porque nós, além de sermos produtores, nós temos a casa, mas nós fomos um dos poucos que investiram em casas, né? É tanto que nós temos a Vila, o Espásio e o Clássico, tudo assim, pago, que eu gosto de dizer isso, que eu sou conservador, né? Nada financiado, tudo próprio. Somos 100% na iniciativa privada. Gerador de empregos. Gerador de empregos. Então, assim, isso já nos orgulha muito. Então, assim, de vez em quando eu fico aqui conversando com Deus, assim, agradecendo por tudo, pedindo que dê sempre saúde, que é tudo, né? E em termos de realização, cara, eu me considero, assim, que eu não preciso provar mais nada. Mas, mesmo assim, eu gostaria de deixar esse legado não só para as minhas empresas, para os meus sócios, para os meus funcionários maravilhosos, que eu tenho um time fantástico que vibra comigo, que às vezes vibra mais do que eu. Acho que é o segredo, né? E isso faz com que a gente sempre tenha essa base muito boa e agradecer a Deus. E aí, o que é que a gente pensa? É que esse legado continue, né? E a gente deixa essa história aí e as pessoas, como administrador, né? A gente, que as pessoas deem prosseguimento, né? Não é que a gente, primeiro, porque ninguém faz nada só. Se eu não tivesse esse belo time lá em Campina Grande, que toma conta hoje que a gente participa de um Carnatal, participa de um Reveillon Celebration, o Festo Verão, que foi criado por nós. Mas, assim, a gente sempre tem uma equipe boa, né? E isso, eu acho que é tudo em qualquer empresa. Quem fica como sucessor? Renan ou uma das filhas? Quem tem mais ali perto do sangue do pai? Olha, são quatro filhos, né? Tiago é aquele, assim, mais, no caso, fica feito, parece um pouco comigo, é meu calado e tudo, mas de um relacionamento incrível. Cada um tem sua característica. Já trabalha com você? Já, trabalha comigo. Inclusive, estávamos ontem em Maceió, cuidando do Reveillon Celebration, um cara fantástico, sensato, menino de ouro. Renan, empresário de Wesley também, que também fazia um trabalho fantástico, principalmente na frente desses novos todos que vêm por aí, porque você tem que dar uma dividida. Luísa está no Classic Hall, está nos ajudando muito na área de marketing, fazia um trabalho fantástico. Maíra advogada, advoga lá em Campina Grande para o Espaz, mas também entrou no mundo da moda e está fazendo lá o sucesso dela no outro segmento. E aí, os sócios, né, Rogério, Jotinha, Márcio, o time todo que nós temos, que eu até peço desculpa não citar os outros aqui, porque são tantos que ajudam, que fazem parte, Fred, cara, agora, Hugo também, que é um menino de Campina Grande, fantástico, está fazendo parte do nosso time, Lincoln, Josi, é uma turma legal, uma turma grande, mas que trabalha muito, e o resultado é isso aí. Ô Luísa, o público que está em casa deve estar se perguntando, além de artistas procurarem... Sabrina. Sabrina, vai ficar chateado a Sabrina, né? Giovanni, Fred... Olha aí, tem algum procedimento, Luís, para procurar lá a Luan? Como é que faz para encontrar a Luan? Olha... Um artista, diga assim, um artista que já tem um certo nome, ou está procurando, está buscando uma oportunidade de escritório. Como é que funciona? A coisa, assim, que hoje eu fico um pouco triste, né, é que a gente criou essa referência, né? É porque você é um paizão, Luísa, aí o pessoal fica com um coração grande, sempre... Cara, aí... Aí, Luísa vai me ajudar e nem sempre dá, né, Luísa? Aí, todos os artistas, a maioria, cara, me procura. Ah, eu quero ir para a Luan, quero ir para a Luan. Aí, assim, a perspectiva. Que legal que a Luan tem esse nome. Mas, se eu não tiver esse time, eu não consigo, assim, atender a expectativa daquele artista. Então, muita gente vai lá e... Ah, eu quero participar, mas para você montar uma estrutura, você tem que ter um gerente 24 horas, você tem que ter uma equipe de estrada, de financeiro, de contábil, né? Um abraço aqui para o doutor Marcos, nosso advogado, Marquinhos. Quantos funcionários hoje tem a Luan, Luísa? Cara, um time lá forte. É grande. Mais de 50, com certeza. Sim, sim, sim. Quer dizer, então, assim, para você abraçar isso. E aí, você, quando não é chegar a falar comigo, a minha vida está resolvida. Isso aqui, hoje, é o maior que eu fico preocupado, né? Porque eu gosto de atender as pessoas, mas não é bem assim. Se eu não tiver uma equipe para dar continuidade, eu fazer o trabalho para aquele artista, eu não vou atender a expectativa dele. Então, aí, eu tenho que dar negativas, cara. Aí, eu gostaria de atender. Só que, eu digo um ditado, quem muito abraça, pouco aperta. Aí, a gente não pode abraçar todo mundo. Eu gostaria muito, a gente tem essa imagem legal que você falou, mas hoje é o que deixa mais preocupado eu não poder atender a expectativa de todos, entendeu? Olha aí, o nosso tempo está acabando, o Fernandinho já está ali preocupado com a hora. O Fernando Vanderlei também, um dos grandes divulgadores do Brasil. Um dos grandes divulgadores, conhecido, uma história fantástica no rádio. Só tenho que agradecer aí a minha parceria com ele e estar no nosso time também. Só para fechar, Luiz, você fechou agora essa novidade de você ter agora a sua etiqueteira, né? Também. Você já falou lá no rádio com a gente. Conta um pouquinho dessa tecnologia que você, com essa visão que você tem, e também para resolver alguns problemas na logística de um show. É, quando nós temos os eventos, e esses eventos têm uma receita bruta alta, né? E a gente já tinha trabalhado com várias etiqueteiras e algumas tinham dado problema, né? No sentido de receber, de pagar, enfim, que deixava a gente um pouco preocupado. Então, nós temos aqui nosso amigo Kenio, a esposa dele. Isso, Natasha Casada. Natasha, que são pessoas que já trabalhavam muito no ingresso prime, né? Isso, ingresso prime. E aí, eu conversando com ele, já me ensaiando essa parceria, né? Que ele tem esse know-how. Fizemos, como eu disse, ninguém faz nada só. Fizemos a sociedade. E aí, segunda-feira, fizemos uma reunião também de avaliação desse aprendizado novo, né? Porque ninguém começa grande. A gente tem que fazer, pagar as cadeiras, como eu falei, né? E nesse caso do acesso tiquete, nós estamos começando. Mas, assim, já é muito gratificante, porque já fizemos já uma Fena Hall, o Carnatal com a gente, o Feche Verão com a gente, o São João Prêmio com a gente, o Classic Hall, o Celebration. Então, isso dá um volume que justifica você ter criado essa tiqueteira. Mas, aí, o que é que vem acima disso? É a gente ter o controle de falsificação, de pagamento, uma série de coisas que dão segurança muito grande para a gente. E aí, eu falei que vários amigos meus, sabendo que a gente tem a tiqueteira e conhecendo a nossa forma de agir, disse, rapaz, eu vou fazer com a tiqueteira lá, que Luiz é sócio, lá da Luan, com o Kenio, porque a gente sabe que não vai ter problema, né? Então, são uma série de coisas, porque em todo segmento tem aquelas pessoas que querem aplicar em você. E eu até falei que no show business tem isso, o cara compra o ingresso e ele tem até sete dias para poder dizer que... desistir. Só que ele aproveita, vai ao show, depois do show ele desiste. E isso, quando você vai fechar a conta, dá um prejuízo, dependendo de uma receita grande, de um show imenso, né? E aí, nosso amigo Kenio já conseguiu evitar muita coisa disso, dando essa contribuição para que a gente tenha mais segurança, além do pagamento da receita, né? O cara sabe que não vai ter... não é que todas façam isso, tem boas tiqueteiras também. Mas tem outras que ficaram até pelo caminho por conta disso, né? A gente bateu um papo aqui com o Luiz Augusto Nóbrega, CEO da Luan Promoções e também do Classic Hall, um dos maiores empresários do show business, batendo um papo com a gente aqui no Mercado Business, aqui pela Playheats. Luiz, muito obrigado, muito satisfeito em ter você aqui conosco. Obrigado. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Não, eu que tenho que agradecer a Júnior, a vocês, esse convite, né? Sempre é bom, é como eu disse, a gente esclarecer e poder contribuir um pouco com o lado que eu imagino que as coisas seriam mais fáceis, vamos dizer assim, né? Você ter mais tranquilidade para fazer as coisas, né? Porque tudo é um aprendizado. Quando você chega num ramo novo, o cara chega ali de peito aberto e às vezes tem uma decepção. Isso em qualquer segmento, né? E a gente quer passar essa tranquilidade, né? Quer dizer que isso é um prazer fazer negócio e ter bons relacionamentos com todo mundo e nós estamos aí só agradecendo a Deus e continuando essa história. Obrigado, Luiz. Você segue aí as redes sociais, a gente vai colocar aqui da Luan e também do Classic Hall e também do Espacio. E a gente se vê num próximo encontro aqui no Mercado Business.